Olá fãs do esporte e torcida do Bahia. Canal AFS Esportes de volta para mais um vídeo. Bem-vindo a todos. Falando a torcida do Bahia. O meio campo caule, do Esporte Clube Bahia, teve uma lesão muscular no jogo contra o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogador é o destaque técnico do time na temporada pelo talento, habilidade e criatividade. O craque do time, Jacque Biel, atacante também lesionado, revezava com ele o quesito destaque técnico. A respeito das lesões, também está lesionado o Jacaré, o ala de Renato Paiva que juntamente com Biel estão sendo tratados do modo convencional e é previsto 90 a 120 dias para a volta. Recentemente se juntou a duplo goleiro Danilo Fernandes. Será que o DM do Bahia não tem como opção a oxigenoterapia hiperbárica? Este tratamento já conhecido há décadas, e até um ex-atleta do Bahia, Preto Casagrande, já se beneficiou dela nos anos 2000, reduzindo o retorno aos campos em 50% do tempo após lesão. A oxigenoterapia é obtida através de um equipamento, a câmara hiperbárica, onde hospitais, clínicas, clubes e até atletas de alto nível e poder financeiro como Hulk do Atlético Mineiro possuem. A câmara é um equipamento que oferece ao paciente um fluxo de 100% de oxigênio, que, comparado a apenas 21% que se respira no ar atmosférico, proporciona benefícios para a saúde incluso, acelerar a cura de lesões musculares. Aí fica a pergunta, será que os atletas do Bahia estão se beneficiando deste método medicinal? Quem acompanha o noticiário esportivo, não ouve falar disto nos últimos anos por aqui. Fica o questionamento. Obrigado por assistir. Repercuta, compartilhe, comente e deixe seu like. Até o próximo vídeo.